Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Albozara e na aula de hoje vamos estudar os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Muito bem, o tema princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 está previsto no título 1 da Constituição Federal e vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Esse é um tema que eu quero que você tome bastante cuidado e preste bastante atenção na nossa aula. Por quê? Porque assistindo a aula e seguindo as minhas dicas eu tenho certeza que você vai acertar qualquer questão que o seu examinador possa fazer. É aquele tema certo, a tua questão certa. É um pontinho que você já garante. Vamos lá então. O título 1 da Constituição estabelece os princípios fundamentais, ou seja, quais são os alicerces, quais são os pilares estruturantes da Constituição Federal de 1988. E nessa temática eu tenho os fundamentos da Constituição, os objetivos da Constituição e também os princípios que regem o Brasil, a República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais. Então o que o seu examinador costuma fazer? Trocar o artigo 1º com o artigo 3º, o artigo 4º. Ele fica literalmente brincando com essa temática e é por isso que a gente vai estudar aqui de uma forma que você consiga assimilar e não errar na prova. Vamos começar a análise do artigo 1º da Constituição, que diz A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, ele vem e elenca cinco fundamentos. Antes de a gente analisar os fundamentos propriamente, vamos falar um pouquinho do caput do artigo 1º da Constituição. O artigo começa assim, a República Federativa do Brasil. O que é República Federativa do Brasil? É o nome do nosso país. Então qual é o nome do Estado brasileiro? República Federativa do Brasil. Brasil é apelido, ok? O nome tecnicamente é República Federativa do Brasil. Muito bem, o que significa República e o que significa Federativa? O que significam essas duas palavras? República designa a forma de governo e Federativa designa a forma de Estado adotada pelo Estado brasileiro. Então o que é forma de governo? Forma de governo nada mais é do que a titularidade e o exercício do poder político. Quem é o titular do poder como elemento do Estado no Brasil? É o povo. Onde eu encontro isso? No artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes nos termos desta Constituição. Ou seja, o poder no singular como elemento do Estado é do povo. A titularidade desse poder é do povo. O povo é o titular do poder. Portanto, eu tenho um sistema republicano. Ou seja, república significando res, coisa, pública. Ou seja, coisa do povo. Aqui o poder é do povo. É o Estado do povo. Muito bem. Já a federação designa a forma adotada pelo Estado. Ou seja, como que internamente é feita uma organização político-administrativa desse Estado. É feito de forma descentralizada com autonomia? Se sim, é o modelo federativo. Então nós adotamos essa descentralização político-administrativa do Estado, em que eu tenho dentro do Estado a descentralização em pessoas que, dotadas de autonomia, representam cada uma delas um determinado interesse. A União, interesse de ordem nacional. Os Estados, interesse de ordem regional. O Distrito Federal, interesse distrital. E por fim, os municípios com interesse local. E aí o tema a gente estuda melhor na aula de organização do Estado. Muito bem. Então eu tenho que saber que república é forma de governo. Federativa, ou seja, federação, é forma de Estado. Também não confunda forma de governo, forma de Estado, com sistema de governo e regime de governo. Regime de governo nada mais é do que o exercício do poder de forma representativa ou não. participativa no regime de governo, a participação efetiva do povo na vida do Estado, se sim, tem o regime democrático, que é o por nós adotado. Ou seja, todo o poder que emana do povo, também é exercido efetivamente por ele, sendo que ele participa ativamente da vida do Estado. Confirmado pelo artigo 1º, combinado com o seu parágrafo único. E não confunda o regime de governo, a democracia, com o sistema de governo presidencialista. O que eu tenho no sistema de governo presidencialista? Eu tenho uma concentração na representatividade das chefias. Ou seja, o chefe de Estado e o chefe de governo é um único indivíduo, é uma única pessoa. Representando interna e externamente o Estado, o país. Então, o chefe de Estado e o chefe de governo, centrados numa única pessoa. Vamos ver, então, só em oposição. Forma de Estado, Federação e o que eu teria se não fosse Federação? Estado Unitário. Nós adotamos a Federação. Forma de governo, República. O que eu teria em oposição? A monarquia. Sistema de governo. Adotamos o presidencialista. O que eu teria em oposição? O sistema parlamentarista. Em que haveria uma separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Chefe interno e chefe externo. Muito bem. Então, quando eu falo República Federativa do Brasil, eu tenho que saber. República, forma de governo. Federação, forma de Estado. Que depois a gente vai estudar no artigo 18 e seguintes da Constituição. Muito bem. Outra questão interessante. Vai dizer, formada pela União Dissolúvel dos Estados, Municípios e DF. O que significa que na nossa federação nós temos um princípio básico. Que é a indissolubilidade do pacto federativo. Não é possível que nenhum Estado ou município ou próprio Distrito Federal se desvincule do país. Se torne soberano e independente. Não há esta possibilidade constitucional. Ou seja, não há no Brasil o direito de secessão. Também diz o artigo 1º para o Caput. Constitui-se um Estado democrático de direito. Vimos então que a democracia nada mais é do que o regime de governo. O regime em que o povo efetivamente participa da vida do Estado. É ouvido diretamente. E o Estado de direito significa que aquele que exerce o poder em nome do povo, representando o povo, também se submete às regras. Ou seja, a regra é imposta por quem está no poder. Mas esse que está no poder também está limitado pelas próprias regras que são estabelecidas. Até porque quem estabelece a regra não é aquele que está representando o povo. Mas o próprio povo. Por isso que é o Estado da responsabilidade. O Estado de direito é o Estado das leis. Todos aqueles que estão no poder devem respeito às leis. Então a gente analisou de forma bem básica e bem simples o artigo 1º Caput combinado com o artigo 1º Parágrafo Único. Vamos falar agora da continuidade do artigo 1º e de seus incisos. Então o artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ou seja, vamos falar agora dos alicerces, dos pilares estruturantes e fundantes do Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro se funda na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. E a gente pode memorizá-los por um método mnemônico, que é o sócidivaplu. Sócidivaplu? Isso mesmo, sócidivaplu. Método mnemônico a gente tem que repetir várias vezes até memorizar. No começo é esquisito, mas depois que você repete várias vezes, você não esquece mais. O que significa sócidivaplu? Os fundamentos, ou seja, só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa e de pluralismo político. Professora, preciso memorizar? Precisa. Essa é a questão certa. A memorização é fundamental aqui. Então precisa memorizar? Sim. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então o que significa soberania? Significa que o Estado, ele é soberano, ou seja, estabelece as suas próprias normas, não reconhecendo interna ou externamente nenhum poder superior ao seu. Apesar de conviver atualmente com demais Estados soberanos e tendo aí um conceito um pouco diferente do que o tradicionalmente estabelecido para a soberania. Mas a ideia é, quem manda aqui sou eu. Dentro da minha casa, quem manda sou eu, Estado brasileiro. Ou seja, não permito que ninguém venha mandar aqui, porque quem estabelece as normas que vigeram no meu Estado é o próprio Estado. Cidadania no sentido de participação ativa do indivíduo, do povo na vida do Estado. Essa participação ativa decorre do exercício de seus direitos políticos ou eleitorais. Então o cidadão é aquele que tem título de eleitor, vota participando ativamente da vida do Estado. Dignidade da pessoa humana como valor supremo e máximo consagrado pela nossa Constituição. Dignidade, inclusive, vista como um princípio por sua carga extremamente forte de valor e também a sua amplitude e abstração de aplicação. Dignidade nada mais é do que dar condições mínimas e essenciais para que o indivíduo, a pessoa, exista e exista de forma digna. Ou seja, dando o mínimo para que aquela pessoa possa existir e sobreviver num contexto social. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são os dois lados da balança. O trabalhador e também o empregador. Aquele que fornece o trabalho é aquele que exerce a livre iniciativa, chamado de empresário. E do outro lado, aquele que está disposto a trabalhar, a oferecer as suas aptidões para fins de ganhar o seu dinheiro. Então, o Estado vai valorizar os dois lados. Tanto o trabalhador quanto o empregador. Tanto o trabalho quanto a livre iniciativa. Então, a gente contrabalanceia esses dois pontos. E, por fim, o pluralismo político. Significa dizer que nós conjugamos uma diversidade de ideologias. Não temos uma única ideologia imposta para o exercício do poder político. É por isso que a gente pode ter uma série de partidos e cada um defendendo uma corrente ideológica. Porque nós adotamos essa diversidade de pensamentos e a liberdade de seu exercício. Agora, um contraponto aos fundamentos. Nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil. E como que eu memorizo? Com outro método mnemônico. Qual é o método mnemônico? Conga e Repro. Eu brinco que é o método da Gretchen, né? Porque é o Conga. Qual é o significado da Conga? Conga e Repro. Vamos lá? Com de construir uma sociedade livre, justa e solidária. De garantir o desenvolvimento nacional. E de erradicar a pobreza e a marginalização. E rede reduzir as desigualdades sociais e regionais. E pro de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, qualidade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, não confunda os fundamentos com os objetivos. Os objetivos fundamentais são os propósitos, as metas, ou seja, onde nós queremos chegar, o que o Estado brasileiro está fazendo e onde ele quer chegar. Qual é o propósito que ele quer atingir. Então, como que você diferencia o fundamento do objetivo? Fundamento é algo que nós já reconhecemos e temos desde já. Objetivo é aquilo que eu estou buscando, que eu quero atingir. Por isso que eles vêm em forma de verbos. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Muitos alunos, eu sei, decoram ou usam a técnica seguinte, objetivo é verbo. Hum, não gosto. Por quê? Porque ele fala, ah, objetivo é verbo. Quando não for verbo é fundamento. O problema é que, às vezes, o examinador pode trazer os fundamentos e colocar algum verbo antes. Então, por exemplo, são fundamentos da República Federativa do Brasil consagrar a dignidade da pessoa humana. Pronto, colocou lá um verbo na frente e você acaba errando. Então, não gosto dessa técnica de decorar que um é verbo e o outro não é verbo. Eu prefiro que você memorize com método mnemônico ou simplesmente porque você tem facilidade de memorização. Então, conga e repro, sócio e divaplu. Sócio e divaplu, fundamentos. Conga e repro, objetivos. Vamos falar um pouquinho dos objetivos. Os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária. Representando os ideais da Revolução Francesa ou as dimensões de direitos, liberdade, igualdade e fraternidade. Sociedade livre, justa e solidária. A garantia do desenvolvimento nacional no sentido de buscar sempre melhorar o desenvolvimento da nação que, consequentemente, o desenvolvimento do país vai beneficiar e trazer melhorias à vida desta sociedade ou desses indivíduos. Erradicar a pobreza é a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por isso, cuidado com esse dispositivo. Por quê? Porque o seu examinador troca. E aí, você, se tiver distraído, vai errar. Diz o artigo 3º, inciso 3. Erradicar a pobreza. Reduzir a desigualdade. Eu quero erradicar a desigualdade? Vamos pensar, colocar isso em prática. Ninguém mais é desigual. Todo mundo tem exatamente a mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo patrimônio, todo mundo tem o mesmo carro, todo mundo tem a mesma capacidade aquisitiva. Isso funciona? É esse o nosso propósito? Eu quero que as pessoas possam ter diferentes capacidades, até numa questão social e regional, todavia, eu não quero que ela seja muito distante. Eu quero que essa desigualdade, ela esteja dentro de uma faixa tolerável. Por quê? Porque mesmo aquele que esteja abaixo, numa faixa de igualdade, ele tenha condições mínimas de existência digna. Então, a ideia é reduzir a desigualdade social. Então, vai ter gente que vai ter medo? Sim, mas ele tem casa, ele tem carro, ele tem televisão, ele tem fogão, ele tem geladeira, ele tem possibilidade de trabalho, ou seja, ele não tem tanto quanto outros, mas ele tem tudo que é mínimo para que ele exista de forma digna. Agora, a pobreza, a gente quer acabar, a gente quer erradicar, que ela seja disseminada. Pobreza, que é aquela faixa abaixo da dignidade da pessoa humana, marginalização, isso realmente a gente quer erradicar. E por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer ordem, seja de origem, raça, sexo, qualidade. Hoje, não admitimos nenhuma forma de preconceito. Esse é o objetivo do nosso país, aceitarmos as diversidades e sermos tolerantes a elas, respeitando a liberdade dos indivíduos. Então, esse é o propósito do nosso país. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe e espero encontrá-la aqui no próximo encontro, em que a gente vai dar continuidade ao tema princípios fundamentais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho